Olá pessoal, eu sou a Jéssica do blog Treino Literário e hoje nós vamos fazer um vídeo respondendo as perguntas de vocês sobre a faculdade de letras. Antes de começar a responder, só um recadinho para vocês aí. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para não perder nada do que a gente posta por aqui. Bom, recados dados, vamos lá ao nosso vídeo. Então, quando eu fiz o vídeo, faz uns dois anos que eu fiz o vídeo Como é a faculdade de letras, choveu no meu canal um monte de dúvida, um monte de comentários de vocês e eu achei interessante fazer a parte 2 respondendo as principais dúvidas que eu recebi naquele vídeo sobre a faculdade de letras, a minha experiência na Unip. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu selecionei é do Fábio Teixeira, ele diz Quero fazer licenciatura em letras, mas só português. Dá para fazer? E dá sim, gente. A faculdade de letras, ele é um dos cursos mais dinâmicos que existem. Existem muitas variações dessa graduação. Existem letras só portuguesas, existem letras só inglês, só espanhol. Existem letras com aqueles idiomas mais exóticos, tipo árabe, mandarim. Enfim, existem letras de todos os tipos, é só pesquisar certinho na faculdade. Eu sei que esses, vocês com certeza vão me perguntar aí nos comentários, essas graduações mais diferentes, né, do curso de letras. Eu sei que a Unicamp oferece essa graduação, então se informe certinho que você vai encontrar sim o seu curso de graduação. O meu caso, da Unip, eu decidi fazer letras portuguesa e inglês, uma graduação dupla, tá? Mas existe a possibilidade de você fazer só letras, só portuguesa ou só inglês. E aí vai do seu curso. Lucas Gabriel me perguntou, tem uma dúvida a respeito na Unip? Tem apenas letras em língua portuguesa? Gente, faz muito tempo que eu não entro no site da Unip. Eu me formei no ano de 2012. Então, naquela época, tinha letras portuguesa e inglês e letras portuguesa e espanhol. Eu não lembro de ter letras só portuguesa naquela época. Agora, eu não vi ainda o site, então eu não sei se eles atualizaram, se mudaram a graduação, porque tem muito disso, né, gente? 2012 já faz quase oito anos que eu me formei ali, oito, quase nove anos ali que eu me formei. Então, muita coisa com certeza mudou, tá? Seu curso foi em três anos? Perguntou Samuel da Silva Pinhamboca. Sim, gente, na época que eu fiz, como eu disse pra vocês, eu me formei em 2012. Então, a graduação de letras pela Unip era uma graduação de três anos. Hoje, eu já vi que mudou bastante, tá? A graduação em letras era quatro anos, no mínimo. Então, teve essa alteração no tempo de curso, sim. A Dark Paradise, acho que é assim. Como fica a questão do estágio e dessas 200 horas de atividades complementares? Bom, gente, todas as faculdades, elas exigem pra você se formar o estágio, você tem que fazer o estágio, você é obrigado a fazer o TCC e as 200 horas de atividades complementares. Na Unip, as atividades complementares, elas poderiam ser a ida ao museu, poderia ser a leitura de um livro, poderia ser algum curso extracurricular. No caso da Uninter, ele exigia somente cursos, tá? Pra contar essas horas. Então, essas atividades complementares, elas variam muito de faculdade pra faculdade. Então, você precisa analisar dentro da grade do teu curso, quais são as exigências pra fazer as atividades complementares. Somos Forte me perguntou. O português, eles ensinam no zero? Gente, nem o português e nem o inglês acontece dessa forma, tá? O que você aprende em português na faculdade de letras? Você não vai aprender o que você aprendeu lá no Fundamental ou lá no Ensino Médio. Não é esse o foco. Você vai estudar com base nas teorias, nos pensadores, estudar morfologia, sintaxe, análise do discurso, semiótica. Então, você vai analisar o português de um ponto de vista técnico. Existem, sim, claro, as regras gramaticais, por isso a gente não vai mudar, né? Em qualquer curso que você fizer de graduação, você tem que saber o português, porque é a sua língua materna. Mas não é do zero, tá? Você não vai aprender só a conjugar a frase. Tem essa matéria, sim, tá? E existe a matéria de semântica e sintática, que você aprende a como conjugar, o que é um artigo, o que é um verbo, o que é um sintagma nominal, o que é um sintagma adverbial. Com certeza é uma matéria que vocês já viram aí no Fundamental 2 e no Ensino Médio. Mas aí você vai ver também matérias mais técnicas, mais teóricas e estudar os pensadores da língua portuguesa e os grandes linguistas. Edna Santos Silva de Jesus me perguntou. Olá, fiz inscrição no NIP neste mesmo curso, porém não tenho base nenhuma de inglês. Porém, gosto muito. Já estou preparada? Será que eu continuo? Bom, gente, o curso de inglês é uma grande dúvida. Eu recebi várias perguntas similares aí. O Abner Albena também falou. Sai falando inglês após fazer letras ou aprende somente a gramática e como ensinar? Então, eu tive várias perguntas a respeito do inglês. Na faculdade de letras, você não vai aprender o verbo to be, os pronomes pessoais e coisas que vocês já viram lá no Fundamental 2 e no Ensino Médio. O foco da faculdade de letras para a língua inglesa, também, assim como o português, é um foco teórico. Então, você vai estudar a linguística da língua inglesa, a fonologia da língua inglesa, os pensadores que envolvem o estudo da língua inglesa. Então, você não vai sair fluente na faculdade de letras. Isso, para quem está fazendo letras portuguesa e inglesa, a minha recomendação é que você já saiba pelo menos o básico do inglês para você não se sentir tão deslocado durante as aulas. As minhas aulas de inglês da Unip, elas eram ministradas em inglês, as provas eram em inglês e as apresentações também eram em inglês. Então, quem não sabia nada, nada, zero, zero, zero de inglês, sofreu bastante. Então, a minha dica é, se você tem a intenção de fazer um curso de letras portuguesa e inglês ou português e espanhol, procure fazer um curso extra, tá? Além de te ajudar lá nas atividades complementares, você com certeza vai ensinar melhor durante a faculdade, durante as atividades, durante as provas, principalmente. As minhas provas, quando a gente tinha as matérias direcionadas para a língua inglesa, elas eram totalmente em inglês. Então, ele já supõe que o candidato, né, que o aluno saiba falar inglês. Então, essa busca pela fluência em língua inglesa, ela tem que ser de você. Então, você tem que ser o autodidato, de ir atrás do seu conhecimento, de ir atrás de cursos. É claro, né, gente, se você passar 3 anos, 4 anos da sua vida numa faculdade onde todo mundo está falando inglês, é lógico que você vai melhorar o seu vocabulário, vai ter mais confiança para conversar em inglês. Então, isso acontece sim, tá? Mas isso, mas não vai acontecer se você não tiver base nenhuma da língua inglesa. Então, fica a dica aí, se você está querendo fazer letras portuguesas e inglês. A Joyce Queiroz me perguntou, como conseguir dar aula antes de se formar? Estou fazendo o primeiro ano de letras. Posso dar aula? Tem muita gente que me perguntou porque eu falei no vídeo que logo no primeiro ano de letras eu já dava aula. E tem muitas perguntas envolvendo isso. Como que você deu aula antes de se formar? Bom, gente, é claro que as aulas que eu estava dando e que eu me referi no vídeo eram em escolas de idioma. Para quem não sabe, as escolas de inglês, escolas de espanhol, né? Como muitas aí, muitos nomes famosos aí que vocês conhecem, não necessariamente precisa ter um professor formado. Tem muita gente que trabalha, muita gente que trabalhava comigo, inclusive, não era nem professor. Às vezes eram pessoas, eram engenheiros, eram técnicos, eram profissionais que estavam em outras áreas que sabiam falar inglês ou que moraram fora por um tempo e davam aula. Então, em escolas de idioma, geralmente, nem todos os profissionais que são professores ali, eles são formados em uma área da educação. Alguns dentro de outras áreas. Então, como eu estava fazendo letras e eu tinha conhecimento em inglês, porque eu estudo inglês desde os meus 12 anos, eu comecei a fazer cursos de inglês e eu sempre gostei muito de idioma, eu me aventurei aí em dar aulas de inglês. Então, tinha muita gente muito novinha também, de 16, 17 anos, que estavam dando aula. Então, tem bastante gente assim que trabalha, às vezes, um curso extra, enfim. Então, escolas de idioma, geralmente, não precisa estar formada. É claro que se você for procurar emprego em escola ou colégios particulares, ou colégios da prefeitura, ou do estado, você precisa estar formado, ou pelo menos, cursando o segundo ano, tá gente? No segundo ou no terceiro ano, depende da graduação que você estiver fazendo, você pode dar aula sim, tá? Mas no primeiro ano, eu consegui porque eu estava trabalhando em uma escola de idiomas, ok? A Jennifer Menezes me perguntou, você me tira uma dúvida? O bacharelado tem em todas as faculdades que tem letras? Não, gente. Existe uma grande diferença entre você ser bacharel e você ser licenciado. Isso também foi uma das perguntas aqui que alguém me fez nesse vídeo. O bacharel, ele não te habilita para dar aula. Por exemplo, eu sou formada em bacharelada em jornalismo. Então, eu não tenho habilitação para dar aula de jornalismo. Eu tenho habilitação para trabalhar com jornalismo, como jornalista em editoras, trabalhar em revistas. Essa é minha habilitação. Porém, eu sou licenciada em letras. Então, isso me dá habilitação para dar aula de português e de inglês porque eu fiz dupla habilitação, ok? Então, depende da faculdade. Tem faculdades que não trabalham com bacharelado em letras. Eu sei que a Unicamp trabalha com bacharelado em letras. E tem muitas faculdades que optam pelo licenciado. Então, você tem que procurar certinho no seu curso se você é licenciado ou se você é bacharelado. Eloísa Teixeira 10 me perguntou, se eu fizer esse curso, eu posso atuar como tradutora e intérprete em uma multinacional? Pode sim, tá? Quando você faz o curso de letras, tanto bacharelado quanto licenciado, você pode atuar como intérprete. Na verdade, essa é uma das vetentes aí que você pode seguir de carreira, ok? Patrícia Moraes 6 me perguntou, eu posso, eu procuro a faculdade de letras com a minha segunda gradação. Queria saber se tem alguma informação de faculdades EAD que possa me ajudar a escolher. Bom, gente, faculdade EAD, como vocês sabem, eu me formei no ano passado pela Uninter. Eu fiz EAD, o jornalismo. E eu sei que a Uninter oferece cursos de graduação em letras. Se eu não me engano, é licenciatura em letras. Então, uma faculdade a distância que eu posso recomendar para você que está procurando ainda não sabe muito bem para onde ir. A Uninter pode ser uma boa opção. Augusto Júnior me perguntou, você sai fluente da faculdade? Eu tive que realizar alguma complementação. Como eu já disse antes para vocês, é necessário sim fazer um curso extracurricular para você se adaptar com a língua inglesa, para você aprender a língua inglesa, tá? A faculdade não vai te ensinar o verbo to me e nem os verbos auxiliares lá do básico. Ela vai pressupor que você já saiba pelo menos o básico do inglês, ok? A G1 me perguntou, fazendo letras, licenciatura, eu consigo trabalhar no mercado editorial? Sim. O mercado editorial brasileiro, gente, ele é bem fechado, tá? Então, eu também gostaria muito de trabalhar no mercado editorial. E eu sei que existe uma certa dificuldade para você chegar até lá. Você precisa ter contatos, precisa se destacar muito na sua profissão para você conseguir, ou ter sorte, né? A sorte está sempre aí, né? Para nos ajudar. Para você conseguir uma vaga no mercado editorial. Mesmo porque hoje em dia as redações e a questão das editoras, elas também estão no mercado mais enxuto. Teve uma redução, principalmente pela questão financeira do país. Então, o mercado editorial, você precisa ter várias, algumas especializações, pelo menos. Senhor Sarnimbus, acho que é assim. Não tenho hábito de ler. Não costumo ler vários livros e não tenho nesse gosto. Leio, mas não é algo que eu faço constantemente. Gosto de escrever e estudar idiomas. Poderia fazer letras? Bom, letras, a gente vai ter bastante questão dos idiomas. Você vai estudar profundamente os idiomas. Escrever nem tanto. Eu escrevi mais na faculdade de jornalismo do que de letras. Mas, a questão da leitura, se você não gosta de ler, você precisa adquirir esse hábito. Por quê? Quando eu me formei em letras portuguesas e inglês, eu tive aulas de literatura. De toda a literatura portuguesa, de toda a literatura brasileira, de toda a literatura americana e britânica. Então, eu tive que, sim, ler todos esses livros de literatura, mesmo aqueles que a gente nem leu no ensino médio, tá, gente? Então, eu tive contato desde Camões até Jamie Austin. Então, eu tive que ler todos os livros de literatura. Ou, pelo menos, é claro, a gente tem um tempo, de certa forma, reduzido. Então, teve alguns livros que eu li depois, ou eu já tinha lido antes, ou alguns eu consegui pegar resumos, porque são muitas e muitas e muitas leituras. Mas, são poucos livros da faculdade de letras que eu não li ou que eu não conheço a história. Então, letras é uma faculdade que você lê muito. E jornalismo é uma faculdade que você escreve muito. Então, esses dois lados aí. Então, é como eu disse antes, você precisa, pelo menos, ter uma noção de inglês. Entrar na faculdade de letras sem saber nada de inglês, você vai sofrer bastante. Carlos Eduardo 1 perguntou, é difícil a faculdade? Gente, a faculdade, eu acho que isso é uma marca de todas as faculdades, tá? Eu conto pela minha experiência de letras e minha experiência de jornalismo. São puxadas. Você tem que ter disciplina, você tem que ser autodidata, você tem que ir em busca do conhecimento. Então, sim, principalmente nas épocas mais críticas, né? De estágio, horas complementares, TCC, são horas mais puxadas, são horas que você precisa fazer aí a sua dedicação de tempo. Então, se você é uma pessoa que trabalha muito, ou que tem uma vida muito corrida, talvez não seja esse momento pra você fazer a faculdade. Porque a faculdade, ela vai te sugar uma certa energia, ok? A Breno Irama 2 me perguntou, gostaria de saber se o TCC de letras é individual e tem muita produção de texto durante o curso? Então, o curso que eu fiz, o meu TCC de letras, ele podia ser em grupo, duplas ou individual. Como o meu grupo de amigos ali queria coisas diferentes, a gente optou por fazer individual. Então, meu tema de letras foi a influência da leitura na escrita. Eu fiz através de uma pesquisa de campo em uma escola. Então, esse foi o meu TCC de letras. E sobre a produção de texto durante o curso, como eu disse, letras a gente não escreve tanto. Jornalismo é o curso de graduação que eu mais escrevi. Então, eu li muito em letras e escrevi muito em jornalismo. Meio que uma faculdade aí complementou a outra. Paixão Forte 1 me perguntou, no caso são dois estágios e dois TCCs? Bom, eu fiz letras com uma habilitação dupla, português e inglês. Então, gente, eu tive que cumprir 400 horas de português e 400 horas de inglês. Eu fui no colégio e eu cumpri no mesmo colégio a carga horária, tanto de letras portuguesas, quanto de letras em inglês. No caso dos TCCs, não, gente, pelo amor de Deus. Um TCC apenas, tá? Você não precisa fazer um TCC para inglês e um TCC para português. Deus me livre. Apenas um TCC, como eu disse para vocês, e não foi sobre a influência da leitura na escrita. A Júlia Maria Alme perguntou, Olá, quem é formado em licenciatura pode trabalhar como revisor e tradutor? Sim, ou pode apenas ser professor. Não, gente. Muita gente pensa que se você fizer letras, você está condenado ou fadado a dar aula para sempre, sem ter uma outra perspectiva. E, na verdade, não é uma verdade. Letras é uma faculdade muito dinâmica que você tem várias opções em mercado de trabalho. Luzinete Lima Preta 9 me perguntou, Quem faz letras português precisa escolher uma língua estrangeira? Não, existem cursos de letras apenas português, ou apenas inglês, ou apenas uma outra língua que você escolher. Guilherme Moura me perguntou, Qual é a principal diferença entre profissional que conclui letras com bacharel e o que conclui como licenciado para o mercado de trabalho? Então, bacharel você não pode dar aula, porque você não tem aula de didática, você não é licenciado. Então, quando você faz um curso de bacharelado, você não pode ser professor. É, apesar que existem algumas escolas, tá gente, alguns cursos técnicos que pegam tanto licenciados quanto bachareles. Quando você faz um curso de licenciado, você está habilitado para entrar numa sala de aula e ser considerado professor. No meu caso, eu sou licenciada em letras portuguesas e inglês e bacharel em jornalismo. A Felipe Silva Souza me perguntou, Quanto custa a mensalidade? A mensalidade de letras, ela varia muito de faculdade para faculdade, inclusive existem as federais que são gratuitas. Mas, em média, gente, a faculdade de letras, ela é uma das mais baratas do mercado. Por quê? Para começar, vocês sabem o que encarece um curso de graduação, ou o que barateia um curso de graduação? Na verdade, é um espaço que você utiliza na faculdade. Então, vamos pensar. Letras, você vai usar o que da faculdade? A sala de aula e, talvez, a biblioteca? Agora, vamos pensar uma faculdade de medicina. O que você utiliza da faculdade? A biblioteca, a sala de aula, o laboratório, os cadáveres, os... enfim. E vai muitas outras coisas ali no hospital, talvez, para você praticar. Então, quer dizer, você usa muitos recursos da faculdade e isso faz a faculdade se tornar cara. Então, sempre pensem nessa relação no curso que vocês estão escolhendo. A minha faculdade, o meu curso, utiliza o que da faculdade? Quais espaços? Quais recursos? Então, isso pode baratear o seu curso ou encarecê-lo. Vitor Léo me perguntou. Você aprendeu morfologia e sintaxe? Sim, gente, aprendi morfologia, aprendi sintaxe. Mas, como eu disse para vocês, não tem nada a ver com o que a gente aprende, né, na época da escola, do ensino médio, do fundamental. São assuntos muito mais específicos e muito mais profundos. Então, essas foram as principais perguntas que eu selecionei naquele vídeo da faculdade de letras. Se eu consegui responder essa pergunta, se você foi um dos selecionados aqui, me deixa nos comentários. Hashtag respondeu a minha pergunta. E se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa aí para mim nos comentários que eu posso gravar uma parte 2, uma parte 3 ou 4 desse vídeo. Assim, eu posso ajudar o maior número de pessoas a decidir o curso de gravação e tirar as principais dúvidas. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, já sabe, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe em todas as suas redes sociais. Porque assim vocês também me ajudam na divulgação do meu trabalho. Vou deixar aqui no box de descrição também o link para comprar o meu livro, o meu primeiro suspense que eu publiquei pela Amazon. A morte oferece um drink. Um super beijo e até o próximo vídeo.